O Arthur Clarke também dizia outras coisas muito interessantes, por exemplo, no livro 3001 dele, que pouca gente conhece, todo mundo conhece o 2001, que nem livro era, era um conto, que o Kubrick adaptou, mas no 3001, imagina, nós estamos aqui, em 3001, eles revivem um astronauta que sobreviveu ao ataque do Hall no 2001, o Odisseia no Espaço, e o cara tem que aprender o que aconteceu em um milênio, porque ele está numa sociedade completamente diferente. Ah, isso deve ser muito foda. Não, não, para para pensar, esse livro é muito interessante. E aí você para para pensar e você para para refletir sobre como é que esse conhecimento vai ser transmitido. Quem deteve o monopólio da transmissão desse conhecimento da espécie humana? Antigamente, tinha um cara escrevendo lá no meio de não sei aonde, na China, tinha um cara escrevendo na Europa, por exemplo, ninguém cita os avanços sensacionais, absurdos da Renascença Islâmica, que ocorreu 500 anos antes da Renascença Italiana, morreu, porque se perdeu ao longo do tempo a narrativa, que a narrativa foi dominada pela Europa Ocidental. Isso aí é triste, até na parte da astronomia, a astronomia islâmica e a astronomia chinesa, que são sensacionais, a gente nem fala. Outro dia eu estava conversando sobre, imagine, você é neto de um imperador mongol, Oleg Beg, em Samarkand, que hoje é o Uzbekistão. Você é dono do império, que o seu avô deixou para você, Timur, que eu sempre cito. O que eu quero decidir fazer? Construir um observatório astronômico. E começou a dar nominas. Se você for olhar para vários nomes de estrelas, das três marias, os nomes são árabes. São todos, na verdade, a maior parte das estrelas são nomes árabes. A maior parte é nomes árabes. As três marias, os nomes vêm dos astrônomos islâmicos que nomearam. Porque, na verdade, o céu é uma história, né? É, era uma narrativa. Eles contavam. Ali no céu eles contavam uma história e a história era toda... Por isso que tem muita coisa que o pessoal não entende. Ah, mas a constelação de leão não parece um leão, não. Ela não tem que parecer um leão, cara. Porque, na verdade, o leão faz parte dessa história. E essa história aí acabou se... Muito por conta da Biblioteca de Alexandria, né? Sim. Muita coisa ali, mas muita coisa também pela narrativa que ficou dominada pelo ocidente. Eu sempre falo isso. Se os árabes não tivessem traduzido o que sobrou da Biblioteca de Alexandria, primeiro do grego e do sírico, que era uma língua na Síria, para o árabe, e depois os europeus tenham vindo, 300 anos depois, e traduzido de volta do árabe para o latim, nós não saberíamos quem era Aristóteles, quem era Euclides, Platão, Sócrates. Eu não estou falando do meia-direita do Corinthians, eu estou falando do outro Sócrates. Nós não teremos a mínima ideia que esses caras existiram. Então, eu imagino o tanto de coisa que tem ali que a gente não conseguiu salvar. Não, Euclides, você salvou dois ou três volumes de uma obra de geometria, né? De vinte e tantos volumes. Eles desapareceram, nunca mais ninguém achou. Então, por que eu estou falando isso? Porque quem domina a narrativa da história vai dominar a narrativa da transmissão de conhecimento. Vai dominar todo o discurso do que veio antes. Então, quando você cria um sistema como esse, 500 milhões de frases, as frases maravilhosas, gramaticais do professor Igor, elas perdem a autoria. Você some. Você está no meio dos 550 milhões ali. Ninguém vai saber que aquela frase veio de você. Vamos supor que você criou uma construção poética maravilhosa e que, de repente, instrui um sistema desses a definir a diferença entre Machado de Assis e, sei lá, Guimarães Rosa. Essa sua autoria sumiu. Ela foi homogeneizada num banco de dados gigantesco. É como você pegar o filé mignon, triturar naquela maquininha antiga que tinha e fazer umas porpetas daquilo e ninguém sabe de onde veio o filé mignon. Você misturar o filé mignon com outro... É, com o coxão mole, com o chão mole. Você entendeu? Então, esse é o drama. Esse é o drama. Os artistas europeus estão entrando em ações em diferentes países porque as pinturas deles estão sendo clonadas e vendidas. E eles não ganham tostão. Clona o estilo, né? Ela cria uma nova versão de um... Ele faz um trabalho que o cara nunca fez. Tem gente especializada na Europa, em museus europeus. Conversei outro dia com um cara na Itália, no Museu de Milão, especializaram em descobrir se os quadros que eles estão comprando são de AI hoje em dia. Os caras analisam a química da química. Mas aí sabe o que acontece, professor? Acontece o seguinte. Se você fala com os artistas, não existe um consenso. Entendeu? Então, você chega para o artista e fala assim. Por exemplo, você quer que o seu traço seja eternizado dentro de uma IA da vida? Porque aí, por exemplo... Cara, desenha essa latinha aqui no traço do Nicoléres. Aí o Nicoléres pode falar assim. Não, beleza. Eu quero. Aí eu chego para você e você. Não, eu não quero, cara. Meu traço é o único. Eu quero ele para mim. Quando perguntam isso para os artistas, não existe um consenso. Então, fica até difícil de... Não, eu entendo. Mas o que eu quero dizer é uma coisa um pouco diferente. Isso é uma visão particular. Eu conheci o meu colega matemático, o Ronald Securel, que, aliás, é um personagem do livro aqui. Ele, não eu. Ele. Porque é um dos maiores matemáticos que eu conheci na minha vida. É um cara sensacional. O cara nasceu no Egito. Viveu no momento mais crucial dos anos 50, quando o Nasser virou presidente do Egito. O cara tem uma foto sentado no colo do Nasser no dia da crise do canal de Suez. Caramba. O cara namorou, quando ele teve que sair, o pai dele teve que sair do Egito e ele também, porque o pai dele era um cara muito influente. Era um dono da maior loja de departamentos fora da Europa. Era a maior loja em Alexandria, no Cairo. A história da família dele é sensacional. Mas eles tiveram que ir embora, porque o Nasser começou a perseguir, porque ele não aceitou fazer alguma coisa lá. Quando ele chega na Suíça, qual é a primeira namorada dele? Geraldine Chaplin, a filha do Charlie Chaplin. Então ele ia assistir filme na mansão do Chaplin. Com a filha. Com a filha, na casa do Chaplin, os filmes do Chaplin, no auditório particular. Então esse é o meu grande amigo. E nós estamos estudando o processo evolutivo, particularmente do cérebro, como uma equação de minimização de energia. Nós estamos usando a termodinâmica do processo evolutivo para tentar explicar por que apareceu um troço chamado cérebro e por que apareceram tantas espécies. Basicamente, a vida nada mais é do que assimilar a energia que vem do Sol e transformá-la, na nossa concepção, em informação. Basicamente, embute informação na matéria orgânica e você cria a vida. E aí você tem que manter essa vida dissipando energia para manter a coisa organizada. Então você tem que ter uma coisinha com baixa entropia, mas você tem que liberar energia para... Para o balanço, né? Para o balanço energético. Para o balanço energético dá zero. Mas por que você tem tantas espécies? Por que de repente começou a aparecer tanta coisa diferente? Desde as amebas até leão, até pterodátilo, até nós. Por quê? É um processo absolutamente auto-organizativo. Você não tem um design, você não tem um arquiteto, ele se auto-organiza. Só que ele foi gerando uma diversificação absoluta. Quando você olha para esse processo e você olha, por exemplo, as metástases de um tumor, é a mesma coisa. Quando o tumor começa a emitir metástase, ele não emite uma metástase do mesmo jeito. Todas vão ser diferentes. para uma ter a chance de sobreviver. Então, de alguma maneira, a natureza vive, pelo menos a que a gente conhece, não sei o que tem aí fora, dessa diversificação. Dessa absoluta... A diversificação é que garante que vai propagando. Que vai para frente. Que a coisa vai dar certo. Porque alguém vai dar certo. Mesmo que, como já aconteceu na história do nosso planeta, 90% das espécies desapareçam, uma foi, né? Algumas passaram. Entendi. E elas continuam diversificando. Então, a história de toda a vida é uma história de diversificação. E o que é o meu medo? Qual é o meu medo? O meu medo é que a gente comece a homogeneizar tudo. Que a gente vá na direção oposta. Entendeu? Tá. Isso motivado pela facilidade da vida com a inteligência especial? Não, porque quando você cria um... É, a conveniência é um problema. Mas quando você cria um sistema desses, você consolida um modo de solucionar um problema. É o que eu te falei dos alunos da faculdade. Você dá uma questão para os alunos, eles vão no chat do GPT. O chat do GPT vai responder da mesma maneira. É, o GPT está acostumado a fazer... Ele usa uma base de dados. Isso. Mas ele vai produzir um barato só. Então, apesar de a gente... Olha a ironia. Olha o paradoxo. Apesar de a gente poder viver num futuro onde a verdade é não reconhecida, oficialmente só vai se ter uma verdade. Para cada coisa da vida. Vai ser a verdade que vai sair de um sistema desses. E ela não necessariamente condiz com a diversificação, a diversidade de opiniões, né? Mas ela vai ser oficial. Pois é, porque o GPT é capaz de analisar dados e ele vai... E o que ele faz? Ele combina as palavras e te dá um resultado. Não é isso que ele faz? Basicamente. Então, basicamente sim. É mais complexo, mas é grosso modo. É isso que ele faz. Ele não interpreta aquilo ali e usa as próprias emoções para entender o que está acontecendo na realidade. É uma probabilidade, cara. Ele vai pegando palavras e vai... Não é bom nem mal, inclusive. Não, ele não tem nenhum valor ético, não tem nenhum valor moral e ele não tem nenhuma consciência e não tem nenhuma emoção associada ao resultado que ele te dá. Não, isso não tem. E o que eu ia dizer... E pode parecer que tem, porque disseram para ele que era legal ele dizer para você que ele sente muito. O terceiro cara que eu estou bloqueando o nome dele, mas é o diretor de inteligência artificial da Meta, veio claramente, publicamente, falar exatamente isso. Primeiro ele disse, esse barato de inteligência artificial geral, pode esquecer. Não vai acontecer. E o próprio Cafuli também diz que a chance é muito remota, que é o guru chinês da brincadeira. E o Sam Altman fala que é a hora que quiser, né? É, não, claro. Mas o Sam Altman é um vendedor de peixe. Isso aí, como todos eles, né? Todos eles vendem aquilo que a pessoa quer ouvir. Esse é o melhor vendedor de todos. Você conhece o cara que você vai na feira, você sabe que ele é o maior vendedor de todos. Porque ele te fala, eu vou te vender o figo. E se tu não sabe que ele está te vendendo mesmo, legal, tu cai, não tem jeito. Exato. O que eu ia falar, você vai na feira, antigamente tinha essa feira lá em Moema, onde eu cresci, o cara está te vendendo um figo com açúcar na superfície e com uma noz dentro do figo. Você já imagina, aí o cara chega e fala assim, olha, você está aqui vindo da Arábia, não tem lugar, não tinha jeito, você ia lá e comprava. Ah, sim. Cinco caixas, entendeu? Então, na realidade, na minha modesta opinião como cientista humanista, que escreve todos os seus artigos, a caneta tinteiro, sem chat GPT, nós estamos criando, o que esses caras fazem, esses gurus de Silicon Valley, é vender uma distopia que apela para o nosso instinto de que tudo que é automatizado, tecnológico, maquinizado, tudo que é um guismo, é melhor que a gente. É quase como apelar para o nosso complexo de inferioridade inato. O ser humano tem esse barato de... São raros os seres humanos que realmente acreditam no taco. É. Você há de convir. É um atributo humano muito raro. A maioria de nós tem essa dificuldade de aceitar que nós somos coisas absolutamente únicas do ponto de vista cosmológico. Meu, até agora, nós não achamos nada igual. Não que a gente tenha procurado com grande ênfase, mas, até o momento, boy, este barato aqui entre as orelhas é do capeta. Mas o que esses caras falam? Não, nós vamos para Marte porque a Terra vai acabar. Mas quem vai para Marte? Quem realmente vai conseguir sair daqui e ir para Marte? Ó. E quem vai gostar de morar naquele lugar? Basta olhar no robozinho lá de Marte. Quando eu fui na NASA lá da minha palestra, eu acho que eu contei para você, eu estava montando o James Webb, né? É. Eu fui na sala limpa. Eles estavam pondo os espelhos. Eles estavam pondo, você falou. Putz, aquilo foi um negócio mais assim... Porque hoje esse barato está aí, né? Milhões de quilômetros. Viajando por aí. Não, é uma coisa... Milhão e meio de quilômetros. É uma coisa do arco da velha, né? Você parar para pensar que tudo isso veio de pulsos de luz e energia solar e terminou num telescópio que nós pusemos lá em cima para olhar para o Sol, é um barato épico de você ver. Então, eu não sou contra a tecnologia de forma alguma. Todavia, qual é o sentido de viver uma vida onde você não dirige o seu carro, você não compõe a sua música, você não escreve seus papers, você nem se declara o seu amor pelas pessoas ao seu redor que você ama, não necessariamente vai sair da sua voz, nem da sua mão. Isso aí talvez seja o principal dilema aí da próxima... Vamos lá, que eu não sei quanto tempo leva para a gente ter um salto de tecnologia tão sinistro que a gente tenha uma fase que a gente não precisa mais fazer nada, né? Nada no sentido de qual o propósito da minha vida, né? Que é uma questão que nunca foi resolvida, né? Só que ela está ficando cada vez mais aguda.